Vai começar agora o combate. Como é que funciona? É a equipe que finalizar, ó. Eita, calma, calma. Pera aí, pera aí. Eita, eita! Ei! Bicha! 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 O que foi isso, mate? Vai, eu acho que foi! Mulher! Mulher, o que foi? Agora vamos começar a 0 em 1. Tu é 0 em 1? Não, tu é impopar Quer dizer, errei, errei É impopar, vai Eu sou pá Duas meias e já Impa pá, impa pá Não, tá errado Não, tá errado, eu gosto de impa Vai, impopar, impa Dois, três meias e já Impa pá, impa, é tu Amor, a verdade vence Tem que tirar o time, tira a pessoa do teu time Pra mim, vibrar pro meu time É, pra do teu time, vai ali, só pra lá Mamãe Ju Mamãe, urra Golpe baixo, golpe baixo Vai, quem tu chama pro teu time, Pathy O Caio Vai, Caio, urra Quem tu chama pro teu time, Pathy O Vitor Eita, vai tu, tu, Pathy A Sol A Sol, eita E tu, amiga A velha senhora, Raíssa Tem uma criança ali, então eu vou botar a criança aqui também A Raíssa E a velha assim, ó, vai Vai no time da mãe, no time dela, mãe No time da Tati O time que terminar o circuito primeiro, lembrando que é um por um, tá bom? Ganha a prova e leva cem reais pra casa Vamos lá Três Dois Um Valedor Vai, 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 Pathy Vai, Pathy Vai, Pathy Ele aqui, ó, tem que fazer um gol Faz o gol, gol, gol Libera, gol, gol Vai Vai, vai, Pathy 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 Eita Foi, foi A Patrícia foi A Patrícia foi Vai, 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 Pathy Vai, Pathy Vai, 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 Pathy Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vaiного Vai, 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 vai Vai, vai. Um segundo, um segundo, um segundo. Vai, vai, vai. Vai, a bola, a bola, a bola. É a bola, é a bola do Basqueira. Vai, vai, vai. Ele acertou. Vai, mãe, vai, mãe. Vai, mãe, se joga. Se joga, mãe. Se joga. Vai, 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 vai. Vem, mãe, vem, mãe. Vem, mãe, eita. Vem, vem. Vai, chute. Vai, calma. Vai, vai, vai. Pula, mãe, pula. Pula, pula. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vem. Vai, acerta a bola, acerta a bola. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acertou, vai. Vai, Raíssa, vai, Raíssa. Acertou, Raíssa, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, pai, vai. Pula, pula, pula. Vai para o fim e o outro. Vem, Sal, vem, Sal. Vem, Sal. Vai, vai, vai. Aí, ó, vai. Vai, vai, Sal, vai. Vai, vai, Sal, vai. Vai, vai, Sal. Bateu, foi. Vai. Bateu, foi. Bateu, pula, Sal, vai, Sal. Vai. Olha, gente, tudo bom, gente. Vai. Você me segue. Ah! Vai, vai, vai. Vai, Sal. Não tinha terminado, não. Eu sou eu. Mas não tinha terminado. O time que ganhar é o que subir ali em cima. Vai, ó. Três, dois, um. Vai! Vai, Sal, vai, Sal. Vai, Pati. Vai, Pati. Vai, Ju. Vai, Ju. Vai, Pati. Pela, Pati. Bora, Pati. Vai, Pati. Vai, Pati. Vai, Pati. Vai, Pati. Vai, Pati. Pati. Ganhou, ganhou, mulher. Ganhou. Ganhou, 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 ganhou Obrigado.